Lubrificante original Toyota para câmbio automático O cliente foi lá na Toyota e perguntou como que a quantidade de troca E o pessoal lá vendeu pra ele como 8 litros que vai na troca E ele trouxe 8 litros, ó 2, 4, 6, 8 Ele chegou aqui, a gente falou, ó 8 litros não dá pra fazer diálise Ele falou pra pessoa, falou que dá, eu falei, não dá Aí ele tem que voltar lá e pegar mais 5, ó Trouxe mais 5 aqui nessa sacolinha agora, tá vendo? WS Aí o que acontece, Guilhermeiros? Fica essa contradição de formações Aqui a gente fala que gasta em média entre 12 e 14, certo? Teve picos de 21, teve veículos que trocou com 11 Mas, porque tem que fazer o quê? Aí ele trouxe o filtro, olha aí, trouxe o filtro Trouxe mais filtros, mais filtro aqui E aí eu falei pra ele, tem que fazer sim Aí ele foi lá e buscou Também aqui é cliente antigo, já acredita na gente Porque todo mundo faz um orçamento de câmbio A gente fala que vai entre 12 e 14 litros O pessoal fala que não vai Aí queria aquela coisa, né? De tá aumentando Mas aí eu tô gravando esse vídeo justamente Quando tiver feito a troca, eu vou mandar pra ele assistir Beleza, senhoras e senhores? Então vocês vão comprar agora essa troca de lubrificação Nessa Hilux Com peças originais E outras nem tanto, vamos dizer assim Não, não é o que é ruim Não, faz o seguinte Vem entender toda essa história após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem nos fala é o Detão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, seu canal de caminhonetes Classia Sim, o seu canal preferido Meu bonézão Do geral Do vídeo de presente Boné oficial de gravar conteúdo agora Sensacional Muito bem, senhoras e senhores Como vocês viram na introdução do vídeo Hilux fazendo a troca Dos fluidos Dos lubrificantes Troca total de lubrificantes Tá, caminhonete tá aqui O cliente optou por trazer o original Falei, não tem problema Se for original A gente faz o serviço Não compra da gente aqui Ou o Repsol ou o original O filtro, o Nakamoto Enfim, por quê? Se o cara Eu já contei pra vocês, né? Vem um Corolla aqui uma vez Não foi, gente? Foi Trouxe um fluido Até cair o rótulo Não vou falar a marca aqui Aí a gente falou Que a gente não trabalha com aquele fluido A gente falou Que a gente considerava ele segunda linha Ele voltou lá E disse E falou assim O pessoal falou que não presta O vendedor ligou aqui E falou assim Eu quero uma prova química Que meu fluido não presta Falei, hum, Zildete Você tem todo esse rigor aí Mas colocar uma marca conceituada Você não põe, né? Aí o que acontece? Eu falo Traz o original Ok Ou marca conceituada Nesse caso aqui É tudo original Beleza? Vamos lá Quero explicar pra vocês Essa contradição Das quantidades de litros Que eu falei na introdução aí Vamos lá Vocês querem entender isso aí Não querem? Certamente que sim Então queridos Vamos começar agora Fazer essa revisão de lubrificação Certo? Nesta Toyota Hilux O cliente trouxe o óleo de diferencial Faltou o LSD Faltou o óleo LSD Do diferencial traseiro Ele trouxe o óleo do câmbio automático Que é esse WS aqui Trouxe Esse mobil aqui Por isso que eu falei Original mas nem tanto Mas mobil eu já falei Mobil é uma marca que a gente respeita Esse aqui deve ser óleo pra caixa de transferência Entendeu? Extra high performance De óleo pra engrenagem De alto rendimento Mas faltou o LSD Mandaram pra ele esse aqui Até escreveram aqui ó Diferencial traseiro Mas eu tenho certeza absoluta Que não é Inclusive tinha um amigo nosso Lá da Toyota Que agora Eu fazia revisão do carro dele aqui E trabalha no setor de peça E eu perguntei pra ele E eu falei Não, esse aqui é do dianteiro Então não sei onde ele comprou Foi aqui mesmo Tá errado E aqui O filtro do câmbio Que é a junta do câmbio E os filtros da caminhonete Filtro da caminhonete Beleza? Então tá aqui Esses dois aqui eu já falei Certo? Aí faltou aqui Guerrero Faltou óleo da direção Que eu vou falar com ele Vai trocar Óleo do diferencial traseiro Que é LSD Ó Os dois pneus Você gira as rodas Ó Você gira as rodas Vão na mesma direção Tá vendo? Se uma ficasse parada Ou a outra fosse Pro outro lado Então seria Diferencial normal Então esse aqui é LSD Vai um óleo especial Até pelo modificador de atrito Que tem no óleo LSD Acompanha aí Agora Eu filmei o milionário Tirando o óleo de câmbio Dela ali Como tá bem vermelhinho Esse óleo Interessante Não tava tão sujo Quanto aqueles outros Acompanha aí Nesta revisão Com produtos originais Olha o que temos aqui Saindo, guerreiros O óleo do câmbio Automático Desta Rylux E aí E olha só E olha isso aqui E olha que interessante O óleo tá na hora De trocar Eu se eu não me engano Essa caminete Nós fizemos uma revisão dela Brutal Alguns quilômetros atrás O óleo tá queimado Certo Aquela sujeira Mas você vê Que ele não tá Aquele pretume Tradicional Isso é muito bom Isso é muito bom Hora de trocar Óleo eu diria Que é essa hora aqui Ó O óleo do motor Já foi drenado Vamos fazer a drenagem De todos esses Do óleo dianteiro Trazer Trocar todos os óleos Dessa Rylux Aqui E olha lá Vai ser interessante Ver esse imã Vai ser interessante Ver esse imã Com esse óleo Não tão queimado Assim Não é mesmo Não tão queimado Assim Daqui a pouco A gente remove Esse cárter Ver aí Guerreiros Olha aí O protocolo Águia Após alguns Milhares de quilômetros Foi trocado aqui Né Eugênio Olha aí Trocando de novo Olha só Que beleza Olha o repsol Eu vou ver Qual quilometragem Que a menina Trocou esse óleo Para falar para vocês Vamos dar uma olhada Aqui na No Como que está aqui Vamos ver Olha lá Beleza Claro Obviamente está sujo Está sujo Mas está Em vista do que a gente já viu Olha lá Vamos lá Milhares Que beleza Milhares Olha Olha os imãs Tem sujeira Tem Tem sujeira Olha aqui Tem sujeira Do mesmo jeito Mas olha lá Bem menor Essa é a vantagem Você vai ter câmbio Para toda a vida Eu vou dizer para vocês Olha isso aqui Olha Só um pouquinho De sujeira Aqui em volta Do imã Está vendo aí E não vazou Nota 10 Não vazou Na junta Nada Guerreiros Já que passou Pelo protocolo Águia Alguns quilômetros Atrás Vamos novamente Aplicar o protocolo Águia Aqui neste Cardan Cardan Não Cárter Eis O protocolo Águia Guerreiros Você deve estar Se perguntando Então E esse monte De parafuso Isso aqui São os parafusos Que prendem o cátio Eles vão aqui Está vendo Olha lá Certo Foram devidamente Limpo E higienizados Lavados E aqui Embaixo deles Está os imãs Olha os imãs Agora Olha aí Você está vendo Desta maneira Com essa higienização A gente vai E coloca O óleo Olha Fica até mais forte O imã O imã Fica até mais forte Desta maneira A gente volta A gente reabastece O óleo E faz a diálise Tem 11 litros ali Vamos ver Se vai dar para a gente Fazer a diálise Descâmbio Certinho Esses 11 litros Se não Teremos que comunicar O cliente Que precisa de mais litros E depois Que fizer essa troca Vou mandar esse vídeo Para ele Para ele ver A quantidade de litros Que foram gastos Aqui Beleza senhoras e senhores Milionário Está ali Garrado na orelha Certo Fazendo a troca Aqui Do Ó Já montou O filtro de combustível Novo Vai tirar o filtro De ar ali Fazer a higienização Do alojamento Colocar o filtro novo Também Show de bola O óleo da direção Ele precisou trocar Vai usar o nosso Aqui Da Repsol Beleza senhoras e senhores Então vamos acompanhar Também essa troca Do óleo da direção Tudo Fazer uma geral Nessa caminhonete Aqui Dessa parte De lubrificantes O óleo da direção O óleo da direção O óleo da direção Vocês acompanharam agora a higienização do alojamento do filtro de combustível Olha só Remove-se do veículo Desmonta Tira o refil Velho Tava aqui Faz aí Higienização Total E coloca o refil novo Eugênio Lembra aqueles que os caras nem tiram do lugar Aí fica vazando Apai tem uns artistas Cara Que a gente vê Que eu não entendo Eles nos soltam Tira por baixo Que forçando tudo Mela caminhonete Monta quebrado Monta torto Eu não sei E não Lavar isso aqui Mas nem a pau Então guerreiros Tá vendo Faz um Eu não sei se ele não tira Se ele Sei lá Não sei Não faço ideia Como é que só sei Que chega vazando Chega fora do ponto Enfim Tá vendo Agora sim Coloca o refil novo Aqui E vou resumir Com duas palavras Parabéns Guerreiros Na Toyota Usa-se muito óleo A granel Lá de 200 litros Assim como nós aqui Temos o tambor De 200 litros Certo E aqui tá O milionário Garrado Na orelha Que a gente trouxe Nesse galão E a gente tá colocando O galão Veio assim Esse O restante do óleo Veio aqui dentro Óleo do motor Vem dentro Esse galão Aqui É os mesmos Produtos Que a gente usa Aqui também Sinodete Então tá aqui Guerreiros Feito O abastecimento Do óleo Do motor Netão Não tá bonito Netão Isso Não Você tá bonito Tem que saber Que é o óleo Que a gente trouxe Originalzinho Aí lá Do tamborzão Da Toyota Beleza Aqui ele De um galão De aditivo De radiador Original Super Super life Coolant E aqui Um de produto Com certeza Lavaram Pra colocar Esse óleo Novo Aí dentro Né Eu tô Só Abastecendo Aqui O motor Verde Senhoras e Senhores Olha Alegreiros Os imãs Montadinhos Aqui No cárter A junta Nova Vai ser Colocada Como eu sempre Falo Faz a troca Assim Que você Não tem Problema Agora Se você Inventar De fazer Troca Parcial Não adianta O filtro Vai ser Colocado Novo Certo Vamos tocar Esse filtro Aí O óleo Fica pingando Assim Ó Olha A quantidade Que fica pingando Aí sai Todo O máximo Possível Depois Do restante Que ficar No sistema A gente Tira Pela Diálise Show De bola Strike As 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 Tchau, tchau. 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 Vou resumir em uma palavra, nota 10. Olha aí, a diálise do câmbio começando, Guerreiros. Olha lá. Sensacional, né? Esse câmbio aqui vai ficar nota 10. Ó, a gente tá aqui, ó, abastecendo o óleo do câmbio, tá ali a bomba, certo? Vamos abastecer lá. Show de bola, né? Olha lá. Ó, óleo original. Vermelhinho, olha lá. Então já foi o que, melhorar? Uns 3, 4 litros aí? Então pronto, vamos começar agora aqui. Assim que der aquela limpadona aqui, que tá igualzinho que tá entrando lá, aí tá trocada, esquenta, acerta e faz o nível. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Na capa do vídeo você viu essa cena, né? Eu montei aqui. Eu montei aqui. Tô vendo gente pra ele barulho ali. Eu montei aqui com as embalagens originais só pra fazer a foto. Gostaram da foto da capa do vídeo aí? Então foi nesse momento aqui que eu fiz a foto. Muito bem, senhoras e senhores. Tá aqui, ó. Filtro de ar colocado novo. A gente usou o nosso. Peças originais que a gente trouxe. Capa, moldura do motor. Óleo da direção. Olha aí. Vocês tão vendo que o reservatório foi limpo, né? A gente vem aqui, ó. Abre pra ver. Olha lá. Ui! Que beleza. Olha ali. Certo? Trocado tudo. E aquele detalhe, guerreiros. Filtro da turbina. Olha ele aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse filtrinho aqui, ó. Troque da sua caminhonete. Cada 50 mil quilômetros. Isso aqui, ó. Ou quando você se sentir necessária. Necessidade. Mais aí um filtro em descer e troque. Beleza? Agora que já está na reta final aqui. Já está terminando essa revisão de lubrificação. Com peças originais. Peças primeira linha. Óleo da águia. Troca do óleo da direção. Tudo. Beleza? E aqui o cenário da foto. É isso aí. O cenário da foto. Vou tirar uma foto agora desse ângulo aqui, ó. Óscar, gol e steal, hein. Finalizando a revisão dessa High Lovos. Olha lá, hein. Milionário garrado na orelha. E, ó. O Blue Bell. A graxa azul, olha lá. O gran finale. Óleo da caixa de transferência. Foi trocado. Óleo do câmbio. Olha aí. Olha o protocolo AG onde passou, Guerreiros. Olha o cárter. Limpinho, higienizado por fora. Nota 10, né? Peito de aço lavado. Sensacional, né, mesmo? E essa caminhonete passou aqui, Guerreiros. Essa caminhonete passou aqui, ela tinha 114 mil. Então, tá com exatamente 50 mil quilômetros depois da troca do óleo. Show de bola, né? E esse óleo que tava aí era o nosso Repsol. Nosso Repsol. Sensacional, né? Então, andou 50 mil quilômetros certinho. A gente tava comentando de caminhonetes. E falando, né? Tem umas caminhonetes que você bate o olho e você fala. É inteira. Aquela ali, ó. É do Marção, escrito nosso. É inscrito no canal. Conheceu a oficina pelo canal. Tinha uma 2013. Agora tem uma 2000. Essa aí. 2020 e 2021. Tubarão sapo já. Colocando kit. Ela tá colocando kit conforto. Aí você bate o olho no escaminé dele e sabe que é inteira. 30 e... Menos de 40 mil quilômetros rodados. Colocamos kit conforto. Pintor de preto, tá vendo? E ele perguntou pra mim, pra nós ir. Como é que faz a garantia? Eu falei lá, cara, vai tocar óleo e filtro. Agora, peça de revisão. Tem que poder aqui conosco. Continuar fazendo. Beleza? Gostava do meu boné? Raylux 2023. Estreando ele hoje. Olha aí. Gostou? Hoje então. Essa caminhonete é a mesma coisa, querido. Essa aqui é 2014, não é isso? Deixa eu confirmar o ano dela. Olha lá. 2014. Excelente safra de Raylux. Excelente. Certo? SR. Pra quem prefere uma caminhonete mais simprona. Mais simprona, entre aspas. Não é um SRX. É que é SRV. Essa ali do maçã também é SRV. Tá vendo? Aliás, SRV, tá? Não é SRV. Não é SRV. Não é SRV. Que é o camarote interessante. Aqui sempre foi a completona. Aí que a Tota lançou a X, que é a mais cheia de perfumaria. Mas a Raylux SRV, você não precisa... Não falta nada. A Raylux SRV, definitivamente, não falta nada. Certo? Olha lá. A 2021. 2014 aqui. E aí, guerreiros, finalizando o serviço. O cliente vai chegar em casa, vai abrir aqui a tampa do motor e vai ver, ó. Vai ver que foi feito troca do filtro de ar, capa do motor, o próprio óleo da direção, filtro de combustível. A gente chega em casa, bate o olho e vê que foi feito tudo, beleza? Por isso que o protocolo Águia é uma qualidade que se vê. É um caminhonete como essa aqui, merece, né? Merece demais. Olha só, que caminhonete. Que caminhonete inteira. Único dono. Tá aí, guerreiros. Usa pra trabalhar. Cento e cinquenta e quatro mil. Quase 160 micros rodados. Certo? E tá aqui terminando o serviço dela. Gostava desse serviço aí? Peças originais e peças da Águia Automecânica. Show de bola? Olha o repsol da direção. Quando o cliente 100% entrar na caminhonete, ele vai sentir uma melhora na direção e no câmbio. Nossa, é bom demais. Beleza? Gostou desse serviço aí? Quer fazer uma revisão da sua caminhonete? Ligue-nos sem compromisso aí. Na descrição do vídeo tem os números de contato. Setor de peças, setor de vendas, do agendamento, tudo aí. Beleza? E na dúvida, escreve arroba VDA4x4 no YouTube do Kogol. Vai te mandar pra nós aqui, pra página da oficina, já pra o canal e tudo. Show de bola? Dessa maneira, encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminhonetes, classe A. Águia Automecânica 4x4. Pera aí, você já deu like? Você deve ter dado like, né? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.